Olá, alunos. O objetivo desta aula de hoje é apresentar as árvores binárias de busca. Relembrando, quando nós vimos lá os RIPs, uma árvore é um gráfico conexo e sem ciclos. E, em uma árvore binária, cada nó tem 0, 1 ou 2 filhos. Bom, como em uma árvore binária cada nó tem, no máximo, 2 filhos, eu posso definir uma árvore binária recursivamente como uma árvore vazia, ou seja, um ponteiro nulo. Ou como um nó raiz que contém duas subárvores, uma subárvore esquerda e uma subárvore direita. Esse conceito de subárvore é importante porque, em diversas situações, a gente vai precisar tratar não a árvore inteira, mas uma subárvore. Então, aqui, nesse caso, o sem faz parte de uma árvore binária porque ele tem uma subárvore esquerda, e uma subárvore direita. Por sua vez, a subárvore esquerda, a raiz, tem uma subárvore esquerda e uma subárvore direita. Isso ocorre com todos os nós que, ou a subárvore esquerda e direita são nulos, né? Ou você tem uma subárvore esquerda e direita. A gente viu também o conceito de nível e altura. Nós que estamos em um mesmo nível possuímos a mesma altura, né? E uma coisa que é importante, às vezes, a gente fazer em uma árvore binária é percorrer os nós. Então, como é que eu percorro essa árvore aqui? Como é que eu percorro os nós dela? Como é que eu acesso os nós dela? Vou primeiro no 36, depois no 25, vou no 19, no 3. Então, percebam que, como cada nó pode ter até dois filhos, o percorrimento não é tão normal como numa lista, é diferenciado. Então, nós temos três tipos de percorrimento em árvore binária. Na pré-ordem, eu faço o que tenho que fazer com a raiz e depois eu percorro a subárvore esquerda e depois a subárvore direita. Então, no percorrimento pré-ordem, né? Eu acesso primeiro o pai para depois acessar os filhos. E esse tratar aqui, né? Tratar pode significar qualquer coisa, ou seja, quando você percorre uma árvore, você quer fazer uma ação em todos os nós. Por exemplo, imprimir. Então, nós vamos considerar aqui o percorrimento, na maioria das vezes, como imprimir, mas poderia ser outras ações. No percorrimento em ordem, eu percorro a subárvore esquerda, Depois vou para a raiz, depois vou para a sub-ordem, para a sub-árvore direita. Então, esquerda, raiz, direita. No pós-ordem, eu percorro os filhos antes do nó pai. Então, eu percorro a sub-árvore esquerda, depois a direita e depois a raiz. Note que sempre a esquerda antes da direita. Em alguns percorrimentos, isso não é importante, mas na maioria das vezes, isso tem uma certa importância nos algoritmos. Então, sempre esquerda antes de direito. E isso é influência da nossa árvore binária de busca. Então, aqui nós temos um exemplo de percorrimento pré-ordem. Então, lembrando, pré-ordem, eu percorro a raiz, depois as sub-árvores. Então, pré-ordem, vou na raiz primeiro, depois sub-árvore esquerda. Na sub-árvore esquerda, raiz primeiro, depois sub-árvore esquerda. Raiz, então note que eu já imprimi isso. Aí eu vou para a direita, não tem que fazer nada. Aqui não tem esquerda nem direita, terminou. Aqui não tem direita, terminou. Vou agora para a direita. Raiz, depois esquerda. Raiz, depois esquerda. Raiz, depois esquerda, não tem. Direita, não tem. Vou para a direita aqui, imprimo. Não tem direita nem esquerda, não imprimi nada, volta. O último nó impresso é esse marrom aqui. Bom, no em ordem, filho à esquerda primeiro. Então, eu desço, tem um filho à esquerda? Opa, tem um filho à esquerda. Filho à esquerda. Depois o nó, depois o direita. Não tem direita, vou para o outro. Depois o nó, depois o direita. Então, antes de imprimir esse vermelho, vou para a esquerda. Antes de imprimir o preto, vou para a esquerda. Então, percebam, né? Esse, esse, esse. Depois esse, esse e esse. Opa, esse, esse e esse. Depois esse e depois esse. O pós-ordem, eu imprimo os filhos antes dos pais. Então, eu desço aqui, imprimi esse filho. Não tem mais filhos. Imprimo pai dele. Não tem outros filhos. Imprimo, vou imprimir esse filho aqui. Mas antes dele, os filhos dele. Antes deles, o filho dele. Então, percebam. Esse, esse, depois esse, depois esse. Aí vai para o preto, para depois e para o marrom, para depois o verde, né? E, por fim, o nó raiz, que é o último a ser impresso. Percebam que não há qualquer relação entre a ordem dos elementos no pré-ordem e ordem em pós-ordem. Não se pode dizer que a ordem é inversa aqui no pós-ordem. Não é isso que aconteceu, né? Apesar desse aqui ser o último no pós-ordem e o primeiro no pré-ordem, não há uma relação direta. Mas são os três tipos de percorrimento. Numa árvore, você poderia usar, por exemplo, numa árvore binária de busca, nós vamos usar o em ordem para imprimir os elementos ordenadamente. No pré-ordem, muitas vezes, você tem que fazer uma determinada ação, está representada uma hierarquia, e a ação tem que ser aplicada primeiro no pai para depois ser feita nos filhos. Então, você faz um percorrimento pré-ordem. O pós-ordem, um ótimo exemplo, é o destrutor, porque você não pode desalocar um nó pai que ainda tem filhos. Você tem que desalocar os filhos primeiro. Ok? Bom, e a árvore binária de busca? Na árvore binária de busca, dado qualquer nó, os elementos maiores estão à direita, os menores à esquerda. Então, percebam que aqui eu tenho o 10, à direita dele estão os maiores. O 3, os menores que ele estão à esquerda, os maiores à direita. E isso vale para qualquer nó na árvore binária. Bom, se essa árvore estiver balanceada, lembrando o balanceamento, nós folhas com no máximo um nível de diferença, se ela está balanceada, eu tenho, diríamos assim, uma vantagem para a busca. Porque qualquer elemento vai ter a mesma complexidade de uma busca binária no vetor. E essa é a grande aplicação da árvore binária de busca. Porque pensem aqui, eu estou procurando, essa é uma árvore com 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, e qualquer busca aqui vai ter a eficiência que se estivesse num vetor ordenado usando uma busca binária. Por quê? Vamos supor que eu estou procurando o 7. Eu desço à esquerda, porque o 7 é menor que o 8. Depois, vou à direita, porque o 7 é maior que o 3. Depois, vou novamente à direita, porque o 7 é maior que o 6. Percebam aqui, então, que eu consegui achar em 1, 2, 3, 4 comparações, em um vetor de 10 posições, e eu tive que descer no último nível da árvore. Isso vai ocorrer, se essa árvore tem uma altura maior, percebam que a cada aumento de altura, eu praticamente dobro o número de elementos, eu mantenho uma eficiência de busca, porque é como se a cada passo da busca, eu estivesse mais ou menos dividindo os elementos pela metade. Então, isso pode se dizer, de uma maneira grosseira, podemos dizer que uma árvore binária de busca é como se eu estivesse conseguindo implementar busca binária em uma lista encadeada. Uma lista encadeada, nós temos um grande problema, que é o acesso às posições intermediárias. A árvore binária de busca facilita isso por estar com os dados ordenados, e você consegue acessar as posições, fazer uma busca relativamente eficiente. Para isso, ela tem que estar ordenada. É isso, nossa próxima aula, a gente apresenta os principais métodos da árvore binária de busca. Aguardo vocês.